Essa aqui é madeira de canelão serrada, 5x1, 5x15, caiba, todo romaneado, já mandei o romaneio aí pra quem interessava, madeira que aguenta aí o resto da vida, madeira bonita, madeira bem melhor que o cambará essa aqui. Eu se eu fosse usar uma madeira pra cobertura, que fosse o mesmo preço, cambará e canelão, eu escolhi o canelão porque aguenta o resto da vida aí, madeira que aguenta sol, chuva, terra, aí o cambará já não aguenta terra, então tá aqui. Essa aqui já é a sucupira amarela, a orelha de negro, isso aqui aguenta a vida inteira, é mil anos, eu tenho uma casa que tem 20 anos levando sol, chuva, não faz nem, é uma madeira bem dura, ela não apodrece, ela aguenta só o chuva o tempo todo, não apodrece. Usar também pra fazer pote, né, tirando o ligamento, a madeira que pela dureza, pela densidade, deveria ser mais caro que o cambará também, vai no mesmo preço que o cambará, madeira muito dura, eu tenho uma casa aqui dura, porque eu fiz toda essa madeira aí, já 20 anos atrás. Esse aqui é o Guarandi, madeira vermelha, ele é um castanho meio escuro, puxado pra vermelho, depois que seca, que tá enxugando, às vezes passa até no meio da peroba, quem não entende madeira, pensa que é peroba, mas ele é avermelhado aí. É o Guarandi, madeira de 5x1, 5x15 de prancha, tá em caibas, mas também é uma madeira muito bonita, que é uma vermelha, Guarandi, mesmo preço que o cambará também, porém, mais avermelhado que o cambará, ligamento da sua casa. E aí